Foi como eu previ Que íamos cuidar da gente Mas não foi assim Falsas promessas Você não cuidou de mim E agora o que eu faço? Só de pensar me dá medo Viver longe do outro Eu vou sofrer, não vai ter jeito Continuar assim Vai ser ruim pra você Mais bem e pior pra mim E agora o que eu faço? Só de pensar me dá medo Viver longe do outro Eu vou sofrer, não vai ter jeito Continuar assim Vai ser ruim pra você Mais bem e pior pra mim Segura, Matheusão Foi como eu previ O amor chegou ao fim E tudo acabou Você não mudou Na última briga Prometemos um pro outro Ia ser diferente Iamos cuidar da gente Mas não foi assim Falsas promessas Você não cuidou de mim E agora o que eu faço? Só de pensar me dá medo Viver longe do outro Eu vou sofrer, não vai ter jeito Eu vou sofrer, não vai ter jeito Continuar assim Vai ser ruim pra você Mais bem e pior pra mim E agora o que eu faço? Só de pensar me dá medo Viver longe do outro Eu vou sofrer, não vai ter jeito Continuar assim Vai ser ruim pra você Mais bem e pior pra mim Continuar assim Vai ser ruim pra você Mas bem e pior pra mim Só moda de verdade, meu parceiro Vai ser ruim pra você Eu vou sofrer, não vai ter jeito 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 Eu vou sofrer Eu vou sofrer, não vai ter jeito Eu vou sofrer